Expectativa muito grande, a gente que vem do Legislativo só que municipal, agora no Legislativo Estadual, a expectativa é maravilhosa para a gente desenvolver um trabalho onde a população se sinta representada, hoje tomando posse aqui, nosso primeiro mandato, uma satisfação, uma alegria muito grande e pode ter certeza que eu vou trabalhar muito para honrar cada votinho de confiança da população da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu e do Estado do Rio de Janeiro.